O que é o presidente? Eu queria pôr porque ainda não foi aqui colocada. Porquê ser condição de elegibilidade o caráter de generalista do órgão de comunicação? Porquê não estar abrangidos aqueles que se dediquem a áreas específicas, científicas, técnicas, culturais? Porquê é que não estão aqui abrangidos? Uma outra questão. Mantém-se em vigor a legislação nacional, nomeadamente o Decreto-Lei 23-2015. Como é que vai interagir esta que é para uma realidade nacional e este que se propõe agora criar é só para uma realidade regional? Como é que se vai conseguir que estes dois diplomas funcionem de facto ao mesmo tempo? Uma última questão. Foi alguma vez pensado na aplicação, já que existe uma espécie de complexo relativamente aos Açores nesta casa? Eu pergunto-lhe o programa promédio dos Açores. Foi pensado, foi investigado, o que é que não foi aplicado aqui? Eram estas as questões que lhe queria pôr. Muito obrigado. Porquê é que privilegiamos a informação generalista? Para já porque não temos tradição de edições de órgãos de comunicação social de caráter especializado na nossa região. Em primeiro lugar, há algumas publicações, mas não me parece que tenham uma relevância suficiente para justificar uma despesa pública com o suporte a essas publicações. Até pelo que sabemos, essas publicações não têm apresentado grandes problemas em termos da sua viabilidade financeira. E por outro lado, e acima de tudo, Sr. Deputado Adolfo Brasão, porque queremos privilegiar os órgãos de informação de caráter generalista. Porque são esses que são tradicionalmente procurados pela população. Os maderenses procuram esses órgãos e, acima de tudo, são esses órgãos que têm um desempenho ao longo das últimas décadas e que acho que, por isso mesmo, e face às ameaças com que estão confrontadas, merecem e justificam o apoio que previmos neste diploma. Relativamente ao promédia, ao regime de apoio nos Açores. Sr. Deputado, foquei bem, lembrei bem que a região autónoma dos Açores tem um regime desta natureza. Um pouco diferente daquilo que nós estamos agora aqui a debater. Nos Açores, esse regime de apoio é também ao investimento e é um regime de apoio que, de certa forma, duplica o regime de apoio que está previsto em termos nacionais. Nós aqui quisemos completar o chapéu de apoio. Ou seja, temos um regime de apoio ao investimento em termos nacionais, temos também um regime de apoio à distribuição da responsabilidade nacional e achamos que o que era lacuna e era importante para viabilizar os órgãos de comunicação social na Madeira era termos um regime de apoio ao funcionamento. Podesse ser alternativo àquilo que existe neste momento e que é apoiado pelos fundos estruturais, nomeadamente o sistema de funcionamento chamado SIE 2020. O SIE Funcionamento. As empresas de comunicação social irão escolher ou um ou outro. Não se poderão candidatar aos dois. Ainda que nós acreditemos que, em princípio, as empresas do setor irão candidatar-se a este, até porque este tenderá a ser mais favorável do que o SIE 2020. Espero ter respondido às suas questões. Muito obrigado.